Bom dia! Como é que vocês estão, meus amigos e amigas? É nesse dia chuvoso que eu venho aqui anunciar as boas novas para vocês, pegar a Palavra de Deus, a Palavra Eterna, a Palavra Perfeita. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje fazendo uma simples pergunta para você que está aí na sua casa, que está no trabalho, que seja onde for, seja qual idade for e seja qual for a sua vida, o seu estilo de vida, de onde você veio. Se você morresse hoje, nesse exato momento, você tem certeza que você iria para o céu? Essa é uma pergunta que eu acho que ela é essencial para qualquer um que se considera um cristão, para qualquer um que se diz que acredita na Bíblia. E, sendo a sua resposta não, eu gostaria de saber o porquê. E mesmo sendo sim, eu gostaria de saber o porquê. Se você fala que não, porque você pecou bastante, ou porque você fez coisas erradas em sua vida, está fazendo, vivendo em pecado, eu tenho uma excelente notícia para você. E para você que acha que vai para o céu porque você é uma pessoa boa, ou está confiando em seus trabalhos para ser salvo, também tenho uma notícia má e uma notícia boa, muito boa para você, para qualquer um que quiser ouvir, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Bem, a Bíblia é bem simples quando ela explica qual é o caminho para o céu, o que eu tenho que fazer para ser salvo, para aceitar o presente de Jesus Cristo em meu coração. Então, hoje eu trago para vocês, etapa por etapa, sem erro em como ser salvo. Bem, é bem simples, é bem tranquilo, e eu acho que eu vou tentar fazer esse vídeo mais resumido, para não ficar algo tão massivo, eu posso tratar de outros assuntos depois, mas eu gostaria muito de seguir esses quatro passos da salvação, que é uma das coisas mais importantes de toda a Bíblia, que é você garantir que vai estar ao lado de Jesus Cristo, assim como o ladrão na cruz estava, assim como os apóstolos, os santos do Novo e Antigo Testamento estavam. Então, o primeiro passo é qual? Bem, admitir que você é um pecador. Romanos 3, 23 diz claramente, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O que a gente pode entender com isso? Não existe ser humano na terra que não pecou. Romanos 3, de 9 a 12, reafirma isso também. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos antes que, tanto judeu como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, Então, esses versos são bem claros, eles não deixam esse rascar a dúvida. Maria, pecou. João Batista, pecou. Lucas, Mateus, Marcos, Moisés, Neemias, Salomão, Sal, Davi, qualquer um desses, Adão e Eva, óbvio. Não importa quem for, grande, pequeno, rei, servo, preto, branco, homem, mulher, todos pecaram. Todos. E todos estamos abaixo de Deus. Então o primeiro passo da salvação é reconhecer que todos somos pecadores. O único sem pecado foi Jesus Cristo. Ele viveu toda a sua vida nessa terra sem nenhum momento de pecar. Então, qual que é o segundo passo da salvação? Entender o preço do pecado. Como foi visto, todos nós somos pecadores. E para cada ação tem uma reação. Para cada coisa tem uma consequência. Então, qual é o preço do pecado? Uma parte de Romano 6, 23, ele está cortado na metade, o resto a gente vai ver mais tarde. Porque o salário do pecado é a morte. Reafirmado em Apocalipse 21, 8, Então, o que a gente vê aqui? O preço do pecado é a morte. E não é só a morte neste mundo. É a morte no segundo mundo. É o inferno. O fogo que não é apagado. O tormento é terno. Então, todos nós pecamos. Você pode falar, eu tenho uma vida boa, nunca matei, eu não sou metroso, eu sou forte, eu não fiz coisas abomináveis, nunca fui feiticeiro, nunca idolatrei. Mas menti, você já mentiu, não é? Quando o homem professa que ele não tem pecado, ele chama de Deus o mentiroso. Porque a palavra de Deus é clara. Todos nós pecamos. Todos nós estamos abaixo de Deus. E quem não tem pecado, não precisa de salvador. Então, o destino de todos nós pecadores é o inferno. Mas como evitar o inferno? Então, estamos amadoçoados para um tormento eterno, por nossas impurezas? Não, tem um caminho. E Jesus Cristo tem esse caminho. Seguindo para o terceiro passo, que é acreditar em Jesus Cristo. Não só em Jesus Cristo, mas que Jesus Cristo morreu, que ele foi enterrado e ressuscitou por você. Não só por mim, não só por João, pelos apóstolos, por Maria, por as pessoas da Bíblia, por as pessoas do seu país, mas por todos os humanos. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele se sacrificou por nós. Romanos 10, 13 fala Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. 1 Pedro 2, 24 também diz Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes curados. Então, a gente vê que o que foi Jesus Cristo ir para a cruz? O que foi toda a sua morte? Ele ficar no inferno durante três dias e depois se ressuscitar em cor? O que isso significa? Jesus Cristo serviu como uma espécie de advogado. Sendo Deus o juiz e sendo nós imputados por nossos pecados, Jesus Cristo fez o intermédio. Ele se sacrificou, ele sofreu por todos nós para que nós nunca mais precisássemos sofrer. Então, qual que é o último passo da salvação? O que tem que ser feito para que sermos salvos? É muito simples. Confiar em Cristo e somente em Cristo como seu salvador. Romanos 10, 13. Aqui, a gente vai ver, é bem claro. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu tenho que ser uma pessoa boa? Não. Eu tenho que batizar? Eu tenho que pedir perdão por nossos pecados? Eu tenho que nunca ter feito sexo antes do casamento? Nunca ter fornicado? Não. A resposta para todos eles é não. A resposta única é, para ser salvo, você tem que ter fé. Você tem que acreditar de todo o seu coração que Jesus Cristo é seu salvador. Você tem que acreditar em Deus, na trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que os três formam Deus, mas que os três são diferentes. É isso que a trindade ensina e é isso que a Bíblia ensina. Três partes de um mesmo ser. Diferentes uma das outras, mas ainda assim, os três são Deus. Então, vamos ler mais alguns versos? Romano 6, 23. Agora a gente vai ler ele inteiro. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E, por último, João 3, 16, que é um dos versos mais lindos da Bíblia, sem dúvida nenhuma. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. É uma mensagem muito bonita. Eu vou só ler mais alguns versinhos aqui. Eu falei que era o último, mas eu cometi o engano. Eu deixei preparado mais algumas coisinhas também, que eu acho que é importante não ter nenhuma dúvida sobre esse assunto. Salvação é uma coisa extremamente importante. É um evangelho muito simples, mas que por causa de ideias que as pessoas já têm de religião, por causa de ideias antigas, às vezes é difícil entender o que é ser salvo por fé apenas. É só isso que eu tenho que fazer? Então, eu vou terminar de ler os versos e a gente não vai ter mais nenhum problema com isso. Eu te garanto que não vai ter mais nenhuma dúvida em relação à salvação. Então, Atos 16, 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, a gente vê de novo e de novo e de novo que não são ações boas que salvam uma pessoa. É a fé em Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador, que nos salvou do pecado, que nos salvou do inferno, do salário do pecado. Perdão. Então, quer dizer que depois que alguém for salvo, ela não vai mais pecar? Não. Não quer dizer isso. O pecado vai acompanhar o velho homem. O pecado vai acompanhar a carne. Então, pelo resto de nossas vidas nessa terra, pelo resto de nossas vidas carnais, nós vamos pecar. E eu quero ver quem fala que nunca mentiu. A Bíblia falou que todos os mentirosos têm sua parte no inferno. E você vai me dizer que depois que você foi salvo, você nunca teve um pensamento impuro, você nunca sentiu raiva, você nunca elevou sua voz, você nunca desobedeceu seus pais e suas mães, você nunca desobedeceu nenhuma regra que está nesse livro, eu tenho certeza que não, porque todos são os pecadores. Então, a gente pode ver que a salvação é eterna, mas tem a vida eterna. Quem é salvo tem vida eterna. Não terá, não um dia vai ter. A pessoa tem. Então, se ela pecar, ela não pode perder a salvação. Quando estamos na mão de Deus, nenhum homem pode nos furar dela. Então, você pode dormir tranquilo, você pode dormir sossegado, que pelo resto da sua vida, você não vai correr risco de ir para o inferno, se você foi salvo de verdade, se você aceitou Jesus Cristo de verdade em seu coração. Não existe esse problema. Não existe essa questão. E amém. É isso. A vida eterna. Eterna é algo que tem começo, mas não tem fim. Então, não tem como a gente perder. E eu gostaria de ler mais um pouquinho para explicitar por que a salvação é por fé. Efésios 2, de 8 a 10, fala desse assunto bem tranquilamente, bem diretamente, para que não haja nenhuma dúvida. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu, para que andássemos nelas. Então, a salvação vem de onde? Da fé. Não de obras. Salvação não tem a ver com obras. Salvação é baseada na fé. E por último, agora realmente por último, Romanos 3, 4 a 5. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Para quem trabalha no sentido de confiar em suas boas obras para ser salvo, não vai ser contado o seu salário, o que você faz bem. Você não paga um pecado fazendo uma coisa boa. Você não paga um pecado com uma indulgência, um pagamento literal ou uma boa obra. O pecado não tem como se pagar. O único jeito é por Jesus Cristo. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Então, a gente vê aqui claramente que uma pessoa que tem fé, mas que não faz obras boas, ainda vai para o céu. E você quer um exemplo, um exemplo sem sombra de dúvidas, que a salvação é por fé, porque isso tem na Bíblia. E eu já vi muita gente que fala, não, a salvação é por fé, mas você pode perder. Se você pecar, você vai perder. Você tem que sempre se arrepender. Você tem que se arrepender constantemente. Sal, sal foi o primeiro rei de Israel e sal pecou bastante. Ele começou bem com Deus, mas no decorrer da sua vida, ele foi pecando, 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 até que Deus tirou o reinado dele. E, por conta do tempo e também de questão de memória, eu não vou te dizer aqui, agora, em que verso está isso, mas eu vou deixar na descrição, sem dúvida, para você poder checar. Sal acabou que se suicidou. Ele perdeu uma batalha para os filisteus, que Deus falou para ele não ir, e ele foi. E, nessa batalha, ele ficou com muito medo e ele pediu para o escudeiro dele matar ele. Ele não queria ficar na mão dos filisteus, ele não queria correr o risco de ser torturado, ele estava com medo, mas o escudeiro dele não pôde fazer isso. O escudeiro dele estava com mais medo ainda, ele não se viu capaz de fazer isso. Então, Sal foi lá e se matou. E tem uma coisa, antes do suicídio de Sal, isso tudo está em primeiro Samuel. Então, o que acontece? Samuel conversou com Sal. Samuel já tinha morrido, Samuel foi um profeta de Deus, pregou sua palavra, fez muitas ações boas em sua vida, morreu e foi para o céu por causa da sua fé. O Antigo Testamento também era ir para o céu por conta da sua fé. E Sal é a conclusão disso. Sal acabou indo para uma bruxa para poder conversar com espíritos familiares, uma coisa que ele nunca deveria ter feito, um pecado enorme. A bruxa até ficou com medo de ser morta, porque naquela época a lei era que bruxaria é condenar a morte, é o que a Bíblia prega. Não é o que a gente tem hoje em dia, obviamente. Mas, o que acontece? Samuel falou com Sal. E Samuel disse que amanhã ele e os filhos dele estariam com ele. Agora me diz, Samuel está no céu, não é? E Sal morreu de suicídio. Assim como Judas. Judas morreu de suicídio. Aqui a gente tem duas diferenças muito grandes. Os dois morreram por suicídio, mas por que que Sal estava com Samuel? Sal foi para o céu, Sal foi salvo, ele e seus filhos. Mas por que que Judas foi para o inferno? Por que que Judas pagou esse preço? Porque Judas nunca acreditou. Judas comete ações boas. Ele era quem cuidava do dinheiro para os apóstolos. Judas, quando Jesus Cristo falava que tinha um inimigo no meio deles, eles não pensavam que era Judas direto. Judas não parecia ser alguém mau. Mas Judas nunca acreditou. Judas nunca acreditou que Jesus Cristo era o Filho do Pai. Que Jesus Cristo era Deus. Nunca foi importante para Judas. Nunca foi algo que ele acreditou de verdade. Eu lembro de uma conversa com um padre que ele falou Ah, se Judas tivesse esperado mais um pouquinho, ou seja, se ele tivesse arrependido, nossa, perdão, antes de se matar, ele ia para o céu. Não, Judas nunca ia para o céu. Não só porque ele não crê, mas porque ele é um reprovado. E reprovado é um assunto de outro vídeo. Um assunto muito interessante, muito importante. Ok? Então, só para concluir aqui, você acredita que tem pecado em você? Se a resposta é sim, vamos prosseguir então. Você acredita que o salário do pecado é a morte? Se é sim, podemos continuar. Você acredita que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você? Se é sim, a gente chega até o ponto final. Você acredita que Jesus Cristo é o seu único salvador e que você é salvo por meio da fé nele? Se a resposta é sim, amém. Você está pronto para ser salvo. Se a resposta é não, eu recomendo mais leitura, eu recomendo ler de novo, deixar as ideias já formadas de lado e aceitar o presente de Jesus Cristo. É muito simples. É muito simples ir para o céu. Não tem truque, não tem erro, não tem essa insegurança de saber se amanhã você morrer, se você vai ou não para o céu. Você tem certeza da vida eterna. E outra coisa, o que é confiar em Jesus Cristo apenas? Eu posso então ser católico e acreditar na fé por salvar santo? Não. Não pode. O catolicismo comete idolatria. No catolicismo você reza para santos, é acreditado que Maria pode fazer intercessão, tem um tanto de coisas estranhas da Bíblia. Então, você não pode ser salvo e ser católico. Assim como você não pode ser budista e ser salvo. Você não pode ser islâmico e ser salvo. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você tem escolher um. É Jesus Cristo que vai te levar para o céu ou os outros que vão te levar para o inferno, direto para o inferno. Se eu não tenho dúvida nenhuma, qualquer pessoa que criei nesse livro, não vai ter também. Então, não pode se abaixar para ídolos depois. Esses pecados, quem é salvo de verdade nunca mais vai cometer. Se alguém diz que acreditou no que eu falei, no que é pregado aqui, e vai e faz uma coisa dessas, nunca foi salvo. Essa é a verdade. Então, pessoas podem fingir estar sendo salvo. Judas fingiu a sua vida inteira. Ele fingiu ser salvo. Ele agiu lá com o pessoal, fez coisas boas, mas ele nunca acreditou. Aqueles que departem de nós, nunca foram de nós, diz Jesus Cristo, parafraseando em uma de suas frases. Então, reprovados se vestem de salvos, mas eles nunca acreditavam, eles nunca vão ser salvos. Tudo bem? Então, eu acredito que é bem simples de entender. Eu deixei o vídeo com um tempo mais longo do que era suposto, mas eu acredito que deu para concluir esse assunto, que deu para entender inteiramente o que é a salvação por fé. Deu para aprender um pouquinho? Eu pretendo depois fazer outro vídeo, explicando com mais versos da salvação por fé, quando tiver mais tempo. Agora, a última coisa que eu te peço é para rezar junto comigo. É uma reza bem simples e é que vai concretizar a sua salvação. Que a partir desse ponto, você está salvo. Se você acredita em verdade, no que eu falei. Entendeu? Então, eu vou lê ela aqui para você. E se você em casa acreditou, você reze também. Querido Jesus, eu sei que eu sou um pecador e eu sei que eu mereço ir para o inferno. Por favor, me salve e me leve para o céu quando eu morrer. Amém. Não é essa reza que te faz ir para o céu. Não é essa ação, esse trabalho, rezar constantemente, se arrepender constantemente, que te leva para o céu. É a sua fé em Jesus Cristo. como salvador. Ok? Então, muito obrigado. Eu acredito que deu para explicar bastante desse assunto super importante. E se você acreditou de verdade, eu te cumprimento aqui como um irmão em Cristo. Um filho de Deus. Um eleito. E um salvo. Muito obrigado. E até mais.